Bem-vindo ao canal Pada One Game Players que fala com vocês, é o The Pessoa In The House, galera, estamos aqui com mais uma corridinha maneira GTA V para PS3, chama Bridge of Death, feita pelo Matadores Del NUEV4, é uma parada sim, deve ser, 1.48 milhas com SVU, vamos começar, vamos nessa. Vamos lá galera, só com SVU peguei esse aqui, achei maneiro, acho que todo mundo pegou parecido, acho que não dá para você escolher não, eu não sei se é de velocidade ou se é de habilidade essa bagaça, vamos ver, não sei nem para onde vai, eu já sei que o checkpoint está aqui, eu já ia garotear. Próximo checkpoint aqui, na bagaça, fui rolando aqui, parecendo um saco de bosta, Eeeeeeeeetaaaa, volta, eeeeetaaaa, é, está aqui uma pancadinha, de vezes quando uma pancadinha né, não faz mal a ninguém, se o carro virar, se o carro fizer a curva, é melhor ainda, aí não se faz, ele vai caindo, é um imbecil, ele vai caindo, não tem como parar. Estou tentando fazer a volta, não para, o que eu vou fazer? O cara não para E eu preciso dar a volta Vamos aqui, vamos aqui Oitavo lugar Eita Eita Eita, desfiladeira abaixo Já vi que tem um desfiladeiro aqui do cacete Calma aí, vamos tentar aqui Eita, com contato, eu não tirei contato Empurrando o cara Eita, fé Eu devia ter colocado sem contato isso sim Botei com contato, ferrou, não vai passar Quem vai passar? Acho que ninguém vai passar dessa bagaça Só o primeirão que chegou lá Ou o ultimão Eu vou chegar aqui e vou empurrar os outros Eita, caí Vou tentar continuar aqui O cara já chegou em primeiro lá Tá me dando a vontade de jogar um trancoso Opa Duas rodas aqui, tranquilo Vamos Deixa essa rodinha de trás Essa rodinha de trás não tem problema Você não vai cair nem por causa da rodinha da frente Tchau É, cara é vida, fizeram isso comigo também Eu sei que você vai ficar bolado comigo, mas não fica não E aqui é o seguinte, tem que dar uma rézinha Para poder pegar a velocidade e tentar cair aqui em pé Olha isso, garoto Eu tô com a vontade de mandar um trancoso que tá brabo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora tá até passando Vamos lá Essa subida aqui Vai ser muito cruel Caraca, parece que ficou mais firme a parada, cara Não cai agora não Não cai agora não E o coração palpita, maluco Que pressão Põe aí, põe aí o barulhinho do coração Ah, passei, garoto Pensei que tinha que ir direto É, não Foi tenso, mas foi Mas depois que você pega a manha é mais fácil, pô Olha lá, você já sabe Que tem que a rodinha da frente vai ali A rodinha de trás vai ali E aí você cai É isso Cacete Agora eu vou Agora eu vou Agora começou a contar Eu vou tomar o NC, isso sim O quarto já passou ali Que beleza E eu não vou ter conseguido passar nem a rampinha Que esculacho Que esculacho Galera A corrida é bem maneira Mas é difícil pra cacete Bom, se você gostou desse vídeo Esquece de dar o like aí Com certeza não vai ter repeteco Difícil pra caraca Se você gostou Não esquece de dar o like Não esquece de me seguir no Twitter Facebook Nas redes sociais Não esquece de se inscrever no canal É importante aí pra acompanhar As próximas corridas Beleza? Valeu galera Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo Obrigado pela audiência de vocês Um abraço Fui E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti